Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do canal Palestra TV. Hoje dia 2 de outubro, sexta-feira, véspera de jogo, véspera de Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Ceará se enfrentam amanhã no dia 3, às 19 horas da noite, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que vem de 3 empates e é o 4º colocado com 19 pontos. Já o Ceará nos últimos 3 jogos vem de 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. É o 12º colocado e soma 14 pontos na classificação geral. Entre os dois times foram 25 jogos com 14 vitórias do Palmeiras, 9 empates e apenas 2 vitórias do time do Ceará. O Palmeiras, nesses confrontos, fez 58 gols e o Ceará fez 19. Quem vai apitar essa partida de amanhã é o Bruno Arleu de Araújo. Ele é árbitro FIFA e também é do Rio de Janeiro. A transmissão do jogo amanhã vai ser através dos canais Premier e também do canal TNT, pela Turner, vai ser transmitido o jogo. A possível escalação para esse jogo é a seguinte, é provavelmente a mesma de quarta-feira contra o Bolívar. Então seria o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Felipe Melo e Gomes na zaga, Vinha na esquerda. No meio, Patrick de Paula, Bruno Henrique, Rafael Veiga e na frente Wesley, Rony e William. Rony que desencantou o Wesley também, fizeram seus primeiros gols com a camisa do Palmeiras. Além do Vinha que também estreou em gols com a camisa do Palmeiras. Para esse jogo também, a gente vai ter os desfalques certos aí por causa de suspensão. Lucas Lima, Zé Rafael e Gabriel Menino. E para desfalques também do Palmeiras para esse jogo, mas por conta de lesão, né? Seriam Gabriel Verón e Luiz Adriano. Essas são as informações do jogo de amanhã. Para finalizar, vou deixar o meu palpite aqui, vai ser 2x0 para o Palmeiras. E que a gente continue nessa pegada de vitórias, igual foi na quarta-feira contra o Bolívar. Lembrando também que a gente vai encontrar o nosso ex-goleiro ídolo da torcida, né? Fernando Pras, vamos ter um reencontro com ele no jogo de sábado. Infelizmente ele não está mais conosco, mas vai ser muito bem-vindo em nossa casa. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus. Vamos, avante, palestra. Tchau, 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 tchau.